Uma comunidade terapêutica da Zona Sul de Londrina foi interditada pela segunda vez. A unidade foi alvo de uma operação do Ministério Público e da Vigilância Sanitária no mês passado. Depois de denúncias de irregularidades como maus-tratos aos pacientes, a Soraya Barros explica pra mim, explica pra nós, né, o motivo da interdição de novo. Qual que é o motivo, Soraya? Cid, o motivo é falta de confiabilidade da clínica e do seu representante legal pra continuar com as atividades. O Ministério Público entrou com um pedido, que foi então atendido pela Justiça, de interdição desse espaço e o entendimento é justamente que falta essa confiabilidade, que essa comunidade terapêutica não teria condições de continuar com as suas atividades, atendendo esses pacientes que permaneceram no local. No mês passado, houve essa operação realizada pelo Ministério Público e também pela Vigilância Sanitária. Esse espaço ficou interditado por um tempo, houve um acordo, houve uma série ali de adaptações, inclusive do Alvará, porque aquele espaço atendia como uma clínica, de maneira irregular, e daí houve uma mudança no Alvará pra que voltasse a atender como comunidade terapêutica, mas mesmo assim o Ministério Público estava atento a isso e observou que ainda não há confiabilidade pra fazer o tratamento de pacientes que muitas vezes tem casos ali de drogadição, de envolvimento com álcool e que precisam de um ambiente adequado pra fazer o tratamento. Existem até mesmo indícios ali de irregularidades contábeis. Um dos pontos que chamou a atenção do Ministério Público, inclusive, é que alguns pacientes que foram encaminhados pra essa comunidade terapêutica e que teriam ali passado por uma internação compulsória, estariam sendo, então, orientados a assinar um documento dizendo que desejariam permanecer, então, internados de maneira voluntária no local. O Ministério Público não explicou qual seria ali o motivo pra que eles estariam, então, pra que os administradores, as pessoas que trabalham no local estivessem, então, orientando os pacientes a fazer isso. Mas o que se sabe é que, pelo SUS e pelos convênios que são firmados com os municípios, cada paciente desses, né, por cada paciente desses, a comunidade terapêutica recebe cerca de R$ 1.500,00 por mês. Bom, diante de toda essa situação, então, a Justiça acabou decidindo por uma nova interdição dessa comunidade terapêutica e, dessa vez, por tempo indeterminado. Vamos ouvir, então, a doutora Suzana de Lacerda, promotora do Ministério Público da Promotoria de Saúde. O juiz, na verdade, apreciou aqueles motivos que o Ministério Público já havia exposto pra população, né, a falta de um tratamento adequado pras pessoas que estavam ali internadas, no sentido de não ter um plano individual de tratamento, não ter atividades de lazer, de terapia ocupacional, atividades, um tratamento psicológico, um planejamento pra retirada desse interno da drogadição ou do alcoolismo, bem como a notícia de maus tratos que permeia essa entidade, não só desde a minha assunção na 24ª promotoria, há mais de dois anos, mas também notícias anteriores, já com o outro promotor que ocupava esse cargo. notícias de indícios de irregularidades contábeis que envolviam essa instituição. Há existência também, durante muito tempo, de uma confusão de pacientes psiquiátricos misturados, então, com pacientes que estavam ali pra tratar álcool e drogas. Mas, vamos dizer assim, um comportamento não condizente com alguém que está ali pra desenvolver uma atividade sem fins lucrativos, por um cuidado de algo tão delicado que é a questão da drogadição e do alcoolismo. Os pacientes que permanecem internados nessa comunidade terapêutica, agora a Justiça deu um prazo de cinco dias pra que eles sejam remanejados pra outras instituições ou, então, pra que eles sejam enviados pras suas famílias. CID.